Olá, pessoal! Tem muita gente ensinando como secar a barriga, mas hoje eu vou ensinar pra vocês um método infalível pra secar a barriga rapidamente. Não saiam daí, pois esse método é infalível, ok? Então, eu vou ensinar pra vocês. Primeiramente, vocês pegam um pouquinho de água, molhem bem o seu abdômen, molhem bem, 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 dos ladinhos todos. E depois vocês peguem o secador, ligam o secador e sequem bem. Ó, vão secando, vão secando. Bom, esse é o método infalível pra secar a barriga, ok? Ó, secem, secem. Tá aí, pessoal, ó. Minha barriga ficou sequinha. Método infalível, ok? Aprendam com a Mary. Beijinho no ombro.